Seca Kama China divulga um vídeo em que um navio de desembarque utiliza canhão eletromagnético. A China armou seu navio-tanque, a Yangshan, do tipo 072 Shuting, com um canhão eletromagnético. O navio de guerra está em serviço com a frota do Mar do Leste da Marinha do Exército Popular de Libertação. Em janeiro de 2019, surgiram relatos de que os militares chineses haviam concluído com sucesso os testes da arma naval mais poderosa do mundo. Segundo essa mesma versão, a arma deve estar pronta para o campo de batalha até 2025. Entre 2015 e 2017, a arma foi calibrada para atacar em intervalos estendidos, aumentando sua letalidade. Em dezembro de 2017, a arma foi montada com sucesso em um navio de guerra e começou o teste no mar, um feito que nenhuma outra nação realizou. Espera-se que os chineses concluam os testes no mar até 2023. Não houve relatórios oficiais sobre as capacidades da arma. No entanto, espera-se que a arma seja capaz de atingir um alvo a 200 quilômetros de distância a uma velocidade de até 1,6 milhas por segundo ou cerca de 5.793 quilômetros por hora. Música Música Música